Hey guys! Estou aqui em Maceió, no estado de Alagoas. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre minhas primeiras impressões sobre o nordeste do Brasil. Então, vamos lá. Eu tenho aqui também a Michele. Oi! E vamos falar primeiro sobre a natureza. Eu acho que isso é coisa que não que surpreendeu a gente, mas é difícil explicar para uma pessoa como que é aqui sem vir aqui ver com seus próprios olhos, né? É, a gente já tinha visto fotos e a gente sabia que ia ser lindo, mas assim, estando aqui, sei lá, é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. E é impressionante as praias aqui. Eu sabia que antes de vir aqui e antes de conhecer as praias, eu sempre achava que praia é praia. Tem praias mais bonitas do que as outras, tem praias mais feias do que as outras, mas praia é praia. Mas aqui é uma outra coisa. Todas as praias que a gente viu são mais lindas, tipo, você chega numa praia é linda, você chega em outra praia é mais linda, mais linda e continua assim. Continua te surpreendendo, né? Aham. E são praias... O que me surpreendeu sobre alguma praia que a gente foi esses dias é que tem a praia e é muito linda a praia. É uma das praias mais lindas que eu já vi e não tem nada na praia. Tipo, tem as barraquinhas, tem uma cidade, uma cidade pequena, cidade, mas tem não sei quantos quilômetros de praia que tá vazia. É, o Brian ficou surpreso porque é a praia do francês, tem uma parte que não tem nada, é só coqueiro e água. Ele falou que não... Ele foi correr lá e não viu uma pessoa, uma estrutura, nada, né? Só coqueiro e água. É. E a praia é mais linda do que todas as praias nos Estados Unidos e não tem nada. Se fosse nos Estados Unidos, teria hotéis, resort e tudo naquela praia. Também a gente foi para as falésias. As falésias do Gunga. Ai, gente. Ai, gente. Ai, se vocês puderem vir só pra vir essas falésias, vale a pena. Sim. Também a gente descobriu que é uma praia privada, né? É, pertence a uma fazenda de 14 quilômetros, sei lá. Então dá para fazer tour de buggy ou... É, quadriciclo. É, mas é só isso. Nem pode entrar na água da praia. Não. É protegido pelo Ibama. É, mas é muito, muito, muito linda esse lugar. Então... Acho que um dos lugares mais lindos que a gente já viu na vida, assim, em questão de natureza, né? Mas como eu falei, é algo que você tem que ver pessoalmente para entender como é linda aqui. É, é que tem uma energia também, né? Porque você vê em foto, ah, beleza. Mas você estando lá, para onde você olha é maravilhoso. Tem uma energia incrível. Sim. É completamente diferente do que uma foto. É, na 3 aqui, nota 10, né? Nota 11, nota 11 aqui. Outra coisa que eu queria falar é sobre as pessoas daqui. A única contato que eu tinha antes de viajar aqui, era com... Eu tinha uma professora de português que era do João Pessoa. É. Mas fora disso, e também o meu amigo Drancy que é da... De Recife. De Recife. Mas fora disso, são as únicas pessoas que eu conheci do Nordeste mesmo. Então, alguns dias atrás a gente fez um encontro com os inscritos daqui. E a gente está se conversando com algumas pessoas na rua perguntando, tipo... Informações, ajuda. Então, agora eu posso falar um pouquinho sobre as primeiras impressões. Toda gente boa. Até, tipo, todas as pessoas dos encontros, mas... E as pessoas da rua também sempre vão te ajudar com as perguntas e tudo. O maior prazer, e tirar fotos se você pedir, sabe? É sensacional. É. Mas, como você estava me explicando antes, como que é para você? Na verdade, a impressão que eu tive, né? Assim, 90% do pessoal é super gente boa. Nos atendeu super bem, sabe? Teve prazer de ajudar a gente sendo, sei lá, estrangeiro e do sul, coisa assim. Mas, teve algumas pessoas que trabalham com turismo, que foi em uma agência de turismo que a gente foi. Própria recepção do hotel onde a gente está. É uma pessoa ou outra na praia que, assim, parece que não quer que a gente esteja aqui, né? Que nos receberam super mal. Que, sabe, eu fui na agência de turismo perguntar sobre passeios. A mulher com o maior desgosto falando as coisas, nem parecia que ela queria que eu comprasse um dos passeios da agência. Eu fui embora sem comprar nada, porque me atender daquele jeito. É. Então, eu não sei, mas é que... Mas isso é algo da pessoa mesmo. Eu acho que isso não é algo... Do nordestino. Porque, assim, como eu falei, 90% tem sido incrível aqui das pessoas. Muita gente boa, todo mundo. É. E tem uma energia mais... Tipo, tudo é mais deveado aqui. E quando chegamos no aeroporto, alugando um carro, demorou horas. Tipo, tudo demorou um pouquinho mais aqui para pedir nos restaurantes, né? É, um pouquinho... É um ritmo um pouco mais devagar do que no sul, parece. Não um ritmo ruim. Mas... Mais devagar. E sobre... Falando sobre as pessoas em relação às motoristas aqui, né? Uma coisa que eu falei para a Michelle é que parece que eles são mais educados, sendo menos educados ao mesmo tempo dirigindo. Em comparação às motoristas do Curitiba, Rio de Janeiro, outras partes do Brasil. Deixa eu explicar. Aqui, na rua principal da cidade, onde fica a praia, né? E onde a gente está ficando, tem as faixas de pedestres. E quando você vai entrar na rua para atravessar a rua, todos os carros vão parar e encender as luzes do... É, o pisca-alerta, né? É, e vão parar para você, sendo uma pessoa, um grupo de pessoas, você pode atravessar a rua sem preocupações. Preocupação. Preocupação. Isso. Mas, em Curitiba, por exemplo, você não pode atravessar a rua e esperar as pessoas parem para você. Não, ninguém para em Curitiba. Mas, ao mesmo tempo, nas outras partes das cidades, quando você está dirigindo, tem zero respeito para os outros motoristas, para as outras pessoas. É só um para um. Cada um por si. É. Cada um por si? Cada um por si. Tipo, cada um cuida do seu e o resto que se dane. É. Então, tipo, pessoas vão entrar na sua frente sem avisar, tipo, correndo para entrar na sua frente. Então, é meio, não sei, me dá um estresse quando ela está dirigindo. Eu sou passageiro no carro e ainda estou estressado dirigindo aqui dentro da cidade, né? É. O Brian deu graças a Deus. Ele falou, olha, graças a Deus que é você que está dirigindo. Não conseguiria. Não conseguiria. É. Eu aprendi que aqui você tem que se enfiar, assim. Aqui você não pode esperar dar a vez, porque senão você vai ficar uma hora esperando te darem a vez. Você tem que ir enfiando o carro e ir e vai. Que Deus te ajude. É uma coisa que eu percebi. Até me dá um pouquinho mais nervoso de dirigir aqui do que em Curitiba, mas... Eu nunca, nunca conseguiria dirigir aqui. É. Assim, é que eu ainda dirijo em Curitiba. Aqui é só um pouquinho mais assim, cada um por si. Mas lá nos Estados Unidos, gente, é muito diferente dirigir assim. Ah, tem as babacas, né? Ah, tem. Lógico que tem. Mas aqui tem, tipo, as babacas não são babacas. As babacas são, tipo, motoristas normais. É, e é como eles dirigem, desde que eles aprenderam. É como todo mundo dirige aqui. A gente que é de fora aqui acha estranho, né? Acho que eu falei isso em um outro vídeo também. Tem as ruas, né? Mas não tem pista. Às vezes não tem a faixa desenhada, né? Não, então, tipo, às vezes é três, um carro do lado do outro, três. Às vezes é dois, às vezes é um. É, mas só vimos um accidente, só. Mas as pessoas sabem como fazer, como dirigir aqui, então. Mas é muito, toda vez que a gente precisa sair do hotel de carro, eu tô, tipo... Pô, eu quase peguei um ciclista esses dias, o Braik, e falou, para, para. E o ciclista, assim, ó, na boa, ele nem se assustou que eu freiei ele. Não, e você quase peguei. Eu quase, eu cheguei muito perto, gente, porque era a minha vez de passar, e eu tava indo. Era a minha preferencial. Ele nem olhou para a gente. Ele foi, assim, ó, tararara. Falei, caraca, você vai ter atropelado o cara. Tá, e sobre a comida daqui? Maravilhosa, gente. É muito boa. Frutos do mar e os temperos, não tem erro. Não. A gente foi comer um prato tradicional daqui, se chama chiclete de camarão. Aqui no lado, foi inventado, foi criado aqui no lado. Pelo imperador do camarão, né? Aham. E se vocês não conhecem esse prato, se chama chiclete de camarão, porque eles botam cinco queijos dentro do pate e camarão. E quando eles te servem, parece chiclete do prato, tipo, tudo assim. Mas peçam, gente. Se vocês vieram, comam, porque olha, acho que foi o melhor que a gente comeu até agora, né? Foi lá. É uma das melhores refeições que eu já comi aqui no Brasil. É, nossa, era magnífico o negócio. É. E o que mais a gente comeu? A gente comeu sushi aqui, porque a gente estava doente. Ai, a gente é meio doente por sushi. Mas assim, até a gente pensou que sushi aqui é bodega do sertão, que é comida nordestina, né? Gente, os dois, assim, a gente tinha um prato enorme e aí a gente tinha um pouquinho de cada comida, porque era tanto e a gente queria provar tudo. Era ridículo o nosso prato, assim, ó, ridículo. Muito bom, muito bom. Mas tudo, né, que tinha no prato era muita coisa com carne de sol e aipim e frutos do mar. Eu acho que é o mais característico daqui, né? Outro restaurante que a gente foi, a gente pediu dois pratos, mas a gente não sabia que eram dois pratos principais para duas pessoas. Então chegaram aos pratos gigantes, assim, outra coisa, os pratos aqui são o mesmo tamanho dos Estados Unidos, são gigantes, mas muito maior do que no Rio, Curitiba, sei lá. É muito grande. Esses pratos que falam para duas pessoas, dá para quase quatro, dependendo, né? Então os pratos chegaram, a gente comeu metade de cada e deixou o resto, porque o cara não avisou a gente. Tipo, a gente pediu, foi só nos dois e ele não falou, ah, mas são pratos grandes, né? É, porque a gente achou que um era prato para duas pessoas e um aperitivo. No fim, cara, era muita comida. Muito, muito. E o nosso almoço até hoje também era muito grande, né? É, e assim, a gente tinha prato pequeno, médio e grande, a gente pediu médio para dividir. E, gente, sobrou o suficiente para a gente jantar hoje à noite. É. Mas tudo é muito gostoso comido aqui, são sabores diferentes também. Ainda não encontrei um prato apimentado, apimentado, mas me falaram que existe aqui no Nordeste e talvez não em Alagoas, mas ainda estou procurando. Então, se vocês conhecem um prato daqui, me fale, me avise, tá? E obrigada, gente, pelas recomendações. A gente está indo em restaurante que vocês recomendaram, né? Sim. Por enquanto, sensacional tudo. É. Então, é isso. Acho que foi só isso que a gente queria falar. Se vocês têm mais perguntas, podem deixar nos comentários. Vamos tentar responder todos, mas é muito, esse lugar é muito legal. Não entendo como não tem mais turistas que são fora do Brasil. Outra coisa que percebemos, todos os turistas, todas as pessoas aqui no hotel são brasileiros. Brasileiros. É tipo 95% dos turistas aqui, a gente tem visto que é brasileiro, né? Tem um outro argentino só, mas... É. E tinha um casal no elevador agora que era de Colômbia também. Ah, era um da Colômbia? É. Mas, fora disso, eu não encontrei nenhum americano, nenhuma pessoa... Da Europa. Eu não escutei nenhuma pessoa falar inglês na rua. Que no Rio, por exemplo, você vai encontrar muitas pessoas dos Estados Unidos, dos outros países. Mas, aqui, parece que é só brasileiro. É, o Brian ficou tipo, gente, esse lugar é lindo demais. Como assim? Fora do Brasil, ninguém conhece isso. É, e tem um aeroporto bem pequeno, acho que por causa disso não tem voos diretos, mesmo das outras grandes cidades do Brasil. Então, acho que por isso é menos conhecido, mas... Cara, que lugar, que lugar. É, a gente já tá querendo voltar, assim, ó. Porque a gente se apaixonou por Maceió. E me dá vantagem de conhecer todo o Nordeste. Ai, deu vontade de ir pra mais e mais e mais lugares, gente. Mas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.